Que bom, bem-vindos a todas e a todas ao segundo dia da reunião anual da Saúde Planetária, concediada pela Universidade de São Paulo e Aliança Planetária. Eu sou a Max Zimberg, eu sou coordenadora comunitária da Aliança de Saúde Planetária, PHA. Eu fico aqui em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. É um prazer apresentar a segunda rodada das Lightning Talks, abordando agora alimento e nutrição, que é uma das minhas paixões pessoais, foi uma das áreas que me trouxe a saúde planetária. O nosso sistema global de produção de alimentos pode gerar mudanças, impactos na saúde humana, ou seja, é um dos sistemas mais importantes para promover mudanças profundas para a saúde humana, saúde do planeta, biodiversidade, assim como para promover equidade, justiça e regeneração. Vou apresentar a moderadora, a Aline. Eu a conheci na última reunião de 2019, pessoalmente. Aí passarei a Aline para que ela termine de fazer a apresentação dos panelistas. Durante o Lightning Talk, vocês podem fazer as suas próprias perguntas usando a função Q&A, que fica lá embaixo na barra de ferramentas. E aí a Aline é que fará as perguntas para os panelistas ao vivo. A Aline Martins de Carvalho, ela é nutricionista, tem um PHD, nutrição de saúde pública, professora da Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, coordenadora de um projeto de extensão que promove dietas sustentáveis no Brasil. Aline, seja bem-vinda. Passo para você, para coordenar o restante da sessão. Obrigada, Max. Gostaria de agradecer a todos, a todas, por estarem aqui. É uma grande honra estar aqui facilitando essa sessão de alimentos e nutrição na reunião anual da saúde planetária. Obrigada, Aliança. Obrigada ao grupo de estudo da Universidade de São Paulo. Eu sou responsável por essa área e eles são responsáveis pela conferência. Nós temos quatro pesquisadores, pesquisadoras, que vão apresentar o seu trabalho a respeito de alimentos e nutrição. Sabemos que há um campo importante na saúde planetária por conta da produção e consumo de alimentos. Isso tem um impacto direto na população e na saúde planetária. Se não mudarmos a produção e consumo de alimentos, nós não teremos alimentos à disposição em 2050 para consumir. Estamos aqui para discutir, temos quatro trabalhos muito importantes. O primeiro a ser apresentado pela Ana Cláudia Duda, do Hospital Conceição, do Brasil, e Canxinxin, do ETA, de Zurique. E a Rosemary Green, da Faculdade de Medicina Tropical de Londres, e também o nosso colega do Instituto de Barcelona. Vamos ver o vídeo das apresentações, depois vocês terão 20, 25 minutos de discussão, tá bom? Vamos agora mostrar os vídeos e depois vamos promover a discussão. Podem enviar as suas perguntas ali no botão Q&A. Nós temos análise qualitativa, planos de ações para o MOC brasileiro. O trabalho foi enviado pela Ana Cláudia Duda, Mayara Foz e Lana Rodrigues. A mudança no comportamento individual e coletivo, que contribui para a conservação dos ecossistemas terrestres, é urgente. Um estudo recente mostrou que a mudança climática está levando a eventos extremos. Temos que reduzir a emissão de gases de efeito estufa e reduzir o impacto na mudança climática. Esse modelo criou o racional para moldar o comportamento humano, para afetar o clima de maneira significativa e reduzir as temperaturas globais. Com base disso, nós analisamos as atividades propostas pelo sistema do curso brasileiro em saúde planetária e verificamos que mudanças comportamentais as pessoas estão mais propensas a ter para ter um impacto aí no clima. Fizemos uma análise qualitativa dos planos de ação opcionais que foram enviados na primeira edição do curso MOC, que é uma ação massiva para a saúde planetária, que foi oferecida pela Telesaúde. 241 planos foram recebidos, 231 assinaram o formulário de consentimento e dois pesquisadores foram classificados através de palavras-chave. Uma análise preliminar, de acordo com o título do projeto, aí descobrimos que 81, ou seja, 35% dos participantes tinham como meta intervenções que incluíam sistemas de alimentação completos. Destacamos o número grande de planos de ação para uma dieta saudável. Através da educação escolar, mudança de menus, de cardápios, nas escolas, a mudança de hábitos também, hábitos familiares, construção de jardins comunitários e introduzindo compostagem, por exemplo, nos ambientes de trabalho e ambientes domésticos. As intervenções alimentares são uma forma importante para as pessoas e para as comunidades transformarem a realidade da saúde planetária. Olá a todos, eu conchi chan, estudante de PHD de Zurique, na Suíça. Olha, para o sistema de alimentação atual, nós temos recursos ambientais limitados, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, a grande quantidade de produtos alimentícios são desperdiçadas. O nosso estudo busca abordar essa questão e diz quanto de redução de desperdiço de alimentos nós podemos fazer em cada país, e isso vai contribuir para a sustentabilidade ambiental e alimentar. Nós estimamos, portanto, a quantidade individual de desperdício, superando 200 itens alimentícios em cada país. Avaliamos as perdas nutricionais inseridas nesse desperdício, que considera a dieta, a energia e 24 nutrientes que são essenciais. Avaliamos o impacto ambiental nesse desperdício usando cinco indicadores. Emissões de gases de efeito estufa, uso de terra, uso de água, o uso de aplicação de fertilizantes de nitrogênio e fósforo. Vou mostrar que a média de desperdício per capita por ano contém 18 dietas saudáveis. Ou seja, em nutrientes, isso pode cumprir o requisito de uma pessoa por 18 dias. Ou seja, frutas e vegetais estão dentre os grupos principais que mais contribuem para as perdas nutricionais, seguidos de carne, produtos lácteos e outros, que contribuem significativamente para o desperdício. Ou seja, perdemos aí grande quantidade de zinco. Do ponto de vista do meio ambiente, há uma pegada ambiental que corresponde de 7% a 10% dos limites alimentares diários. Por exemplo, na União Europeia, na China, no leste da Ásia e nos países pacíficos, na África, nos países do sul asiático. Bom, todos os países têm os seus resultados específicos que identificam, então, os principais pontos de desperdício. Nós, então, desenvolvemos um grupo para avaliar o desperdício e o impacto associado. Destacou as várias prioridades nos vários países, em vários grupos alimentícios. E nós, então, determinamos uma redução efetiva do desperdício através de intervenções. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada. Meu nome é Rosy Green, sou da Escola de Londres de Higiene e Medicina Tropical. Eu vou falar hoje sobre frutas e vegetais e sua relação com saúde e meio ambiente. Para apresentar nosso estudo, em particular, onde fizemos esse estudo, menos de 30 pessoas no Reino Unido têm o alvo de 5 frutas ou vegetais por dia. Isso tem muito... um encargo à saúde altamente associado a isso. Temos aí uma perda de 7% na expectativa de vida devido à inatividade e uso de álcool reunido se comprometer a ter zero emissões até 2005, incluindo aí uma dieta baseada em plantas. Mas no Reino Unido importamos metade das nossas frutas e vegetais, mais um terço disso vem de países vulneráveis ao clima e a áreas com escassez de água. Então, a mudança climática pode ameaçar o nosso fornecimento de alimentos. Então, qual seria a melhor meta para alcançar esse objetivo de 5 frutas ou vegetais por dia? Tem quatro caminhos para isso, todos os quatro aumentariam a combinação de 5 vegetais e frutas por dia e de diferentes fontes. Duas dos caminhos enfatizam o maior consumo de vegetais em vez de frutas, porque eles têm um perfil nutricional um pouco mais saudável, e também aumentar a produção no Reino Unido em vez de depender de fontes fora do país, ou seja, afetando a saúde, o meio ambiente e o custo da dieta. Mostrando aqui resultados rapidamente, todos os quatro caminhos aumentam a expectativa de vida no Reino Unido, alguns mais do que outros, e todos reduzam a emissão de gases de efeito estufa. A melhor tem que ser o caminho VegSame, que é um caminho que encoraja mais consumo de vegetais em vez de frutas, incluindo também variedades importadas e produzidas no Reino Unido. Em termos de economia de água, não foi o melhor. O Veg UK, o K, foi o melhor em termos de consumo de água, então há compensações a isso. Infelizmente, todos os caminhos foram mais caros do que a dieta atual. O que indica que precisamos considerar subsídios a frutas e vegetais para tornar essas dietas acessíveis a todas as pessoas. Em resumo, então, priorizar consumo de vegetais sobre frutas aumentaria tanto a saúde como reduziria a emissão de carbono, contribuiria 30% para a meta de redução de carbono para a agricultura, 10% da meta, na expectativa de vida em cinco anos. Mas há compensações. Então, se queremos ser mais exigentes à mudança climática, talvez iremos considerar usando, usar variedades que exigem menos água. Muito obrigada. 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 Bom, eu vou falar sobre a fome na área rural e há dois grandes temas, transformação e complexidade. Transformação, o que é isso? Na verdade, é uma pergunta irritante. Quando a gente pensa sobre a natureza das mudanças que são necessárias na sociedade, será que a gente faz as coisas certas? Será que temos a abordagem correta? Ou será que estamos fazendo as coisas erradas e usando o eu correto? Nós temos que melhorar as deficiências, substituir a tecnologia e a última é transformar, incluir, mas temos que mudar as relações socioeconômicas. Vamos tocar nas distinções e implicações na saúde. Na segunda abordagem, nós temos os produtores locais e nós queremos mudar as relações socioeconômicas, nós queremos desenvolver autonomia, evitando a dependência do mercado, nós queremos usar o mercado como alavancador. Nós temos, portanto, várias abordagens e, finalmente, nós sugerimos que a transformação para os produtores locais pode beneficiar a questão da fome e pode apoiar as questões de saúde. Saúde. Complexidade. Nós estamos expandindo o horizonte e podemos ter questões de alta complexidade. Modelos, então, como abordar tudo isso? Um dos jeitos é agregar cada vez mais coisas, abordagens já existentes e ver precisão cada vez maior, ou seja, supermodelos. A segunda abordagem é um conjunto de idealização estratégica que resolve o mesmo problema de várias perspectivas, cada uma delas assumindo alguns aspectos do problema e cada modelo agrega insights complementares. O trabalho de nutrição na direção da saúde planetária está mais na linha da complexidade. Nós temos que lidar com a fome, a questão social, a diversidade da dieta, há trabalho excelente, mas esse trabalho tem uma única perspectiva e premissas em comum. Por exemplo, nós temos a questão do cultivo. Abordamos, portanto, a segunda abordagem, idealização estratégica. Nós abordamos vários detalhes e o modelo é colocado numa comunidade hipotética. Tem limitações, mas nos dá uma visão de processos que antes eram negligenciados, que é o cultivo de produtores de camponeses. E sugere que isso é importante para a saúde e para a fome também. Transformação inclui mudar as relações sociais, lidar com complexidade, envolve lidar com várias perspectivas. Em conjunto, esses conceitos nos dão mais proemidência e perspectivas de grupos que ajudarão a promover a saúde planetária, incluindo os camponeses, os produtores locais. E é o fim. Mostra ele. Muito bem, eu acho que nós temos, então, agora já os quatro vídeos que foram apresentados. Vamos ver se a plateia tem perguntas. Por favor, coloquem as suas perguntas na sessão de Q&A. Podemos falar, então, com os autores dos trabalhos. Enquanto esperamos, eu tenho, sim, algumas perguntas eu mesma. Vou começar com a Ana Cláudia. Trabalho excelente que você fez com a campanha MOC aqui no Brasil. Fiquei me perguntando se você conhece os planos propostos, se eles foram colocados em prática, a partir desse esforço dos alunos, se vocês consideram essa possibilidade, se querem dar continuidade, então, a esse tema. Olá, obrigada, Aline, pela pergunta. É uma pergunta que todos nós tínhamos em mente. Promovendo o plano de ação, a gente ficou bem curioso, né? Para saber se eles haviam sido implementados ou não. Esse é um projeto que eu quero fazer fazer para a minha residência. Seria minha tese de residência. Para, claro, acompanhar aqueles que já cumpriram a primeira fase do curso, para saber se esses planos foram colocados em ação. alguns planos e outras coisas que nós propusemos lá no nosso programa de treinamento. Por exemplo, a primeira ideia era trabalhar com as profissões de saúde, do setor de saúde. Mas eu não tenho certeza se depois nós poderíamos agregar outros projetos de pesquisa. E se conseguiríamos colocar tudo isso em prática. É uma pergunta que a gente ainda tem em mente nesse momento. Sim, a gente planeja responder isso. Implementar. Obrigada, Ana. Temos perguntas agora. A primeira é para o Kanshi. Analisando as estimativas de desperdício de alimentos. Você analisou pré-varejo, pós-varejo ou ambos? Será que a quantidade de desperdício varia de acordo com o país, de acordo com os fatores socioeconômicos? A minha estimativa é focada no estágio de consumo. As perdas, o desperdício, no restante da cadeia de suprimento, durante a colheita, por exemplo, processamento, distribuição e transporte, isso não está incluído na nossa contabilização. A gente se concentra no desperdício a partir do varejo, especialmente no consumo, nesse estágio do consumo. Sim, a mesma pergunta ficou aqui na minha cabeça. você usou dados para estimar o desperdício. Que tipo de dado você usou para estimar esse desperdício? Para estimar o desperdício para cada um dos países, nós usamos o suprimento de alimentos comestíveis de cada país e o desperdício de cada grupo alimentar. Ok, obrigada. Nós temos uma outra pergunta do Carlos Guzmã. Como a redução na importação de frutas e vegetais do HIC, como a Inglaterra, como isso impacta as sociedades agrícolas do sul global que dependem dessa exportação? Como isso se relaciona com a transição justa? Será que existem salvaguardas para os produtores do sul global? Acho que a pergunta é para a Rosemary. Sim, parece ser para mim. A pergunta é excelente. A transição justa é incrivelmente importante. Quando a gente fala de alterar o padrão de comércio no setor de alimentos, a gente tem que pensar como é que isso vai impactar os países produtores. E a primeira coisa que eu diria é que o Reino Unido está muito longe de produzir seu próprio alimento, seus próprios vegetais e frutas. Realisticamente, isso não vai acontecer em breve. A autossuficiência não existe aqui há 100 anos, até onde eu sei. Seria improvável que o Reino Unido parasse de importar dos países que hoje, de onde compra hoje, eu diria. Dada a vulnerabilidade que nós conhecemos da produção de frutas e vegetais em alguns países, sua exposição à mudança climática, onde a pluviometria está ficando cada vez menor a escassez de água, não é? Ou seja, os cultivos têm que ser irrigados mecanicamente. Vale a pena, nesse caso, verificar se a gente consegue cultivar mais frutas e vegetais no Reino Unido, que é um país que todo mundo que já esteve lá chove bastante, chove boa parte do tempo aqui. Será que poderíamos fazer isso, então? Ok, obrigada. Nós temos outra pergunta para você, aqui do Jazz. Você tem ciência? Você já trabalhou no leste da África, abordando a relação entre dieta, saúde e meio ambiente? Não, não fizemos nenhum trabalho na África Oriental, adoraríamos fazer. No momento, trabalhamos em Gâmbia, na África Ocidental, analisando a relação entre mudança climática, produção de alimentos e dietas, mas não fazemos nenhum trabalho na África Oriental nesse momento. Se conhecerem alguém que trabalha lá, adoraria conversar com eles. Temos uma pergunta para todos. Todos os pesquisadores, como você vê o papel da comunicação para promover as mudanças que são necessárias em termos da incorporação da perspectiva da saúde planetária no campo de alimento e nutrição para gerar conhecimento e mudança? Pergunta difícil. Rose, você poderia começar? Sim, posso começar. Em termos de comunicação, existem coisas interessantes que estão acontecendo no Reino Unido. Vou me concentrar no Reino Unido porque é de onde vem o trabalho. Também trabalhamos em outros países, mas boa parte é aqui. Eu acho que o Reino Unido está tentando entender essa ideia de que as pessoas precisam mudar o seu comportamento dietético, mas assim não tão diretamente. Recentemente tivemos uma cúpula do clima no Reino Unido, foi uma experiência interessante, eu participei do painel científico nessa cúpula do clima e foi um exercício, uma comunicação entre cidadãos e governo e a mensagem dos cidadãos era clara, eles acreditam que o sistema alimentar precisa mudar e eles apoiam os produtores e gostariam de sentir que eles têm mais poder para mudar a sua própria dieta. Sim, geralmente a gente tem essa visão que as pessoas não querem mudar a dieta, que estão resistentes e a comunicação fica difícil, mas eu acho que vai depender de como essa questão é abordada. Foi por isso que nós tivemos essa abordagem de discutir o consumo de mais frutas e vegetais em vez de comer menos leite e menos produtos lácteos. Essas coisas estão lado a lado. Bom, você vai substituir um pelo outro a menos que você coma muito mais. É uma mensagem mais positiva portanto aumentar o consumo de frutas e vegetais para mudar a dieta. Parece que essa mensagem sai bem, tem um bom efeito. Ok, obrigada. Kanchi, você quer agregar? Sim, poderia agregar. A minha opinião pessoal, não fiz pesquisa sobre as intervenções. mas na minha opinião isso é visto na literatura. Alguns artigos de revisão que dizem que comunicar os benefícios de saúde das mudanças comportamentais podem gerar o maior consumo de frutas e vegetais. Isso ajuda na mensagem. Essa mensagem de saúde é a mensagem que é mais importante para o cidadão comum. quando comparamos com a comunicação dos benefícios de saúde planetária, por exemplo. Sim, nós podemos ressaltar isso e podemos incluir outros comportamentos que vão beneficiar o planeta, o ambiente também. Ana Cláudia, você quer agregar alguma coisa? acho que o que Rosemary falou é muito importante, é muito interessante, porque sabemos que diariamente quando falamos em mudar a forma de comer, as pessoas são muito isso toca a elas, toca o coração. Quando falamos sobre mudar hábitos de alimentação, as pessoas ficam muito reativas. Se você tiver uma abordagem positiva, pode ser mais fácil fazer isso. em vez de simplesmente falar, olha, não coma isso, não coma mais aquilo, coma mais disso ou mais daquilo. Eu acho que essa abordagem é melhor. Simon, gostaria de falar alguma coisa? Sim. Eu não sei, é uma pergunta difícil. Há forma de comunicação, eu não sei qual é a melhor forma de comunicação, mas também há quem você comunica a mensagem, quer seja o público geral, academia. Acho que dentro da academia eu estou olhando aqui o lado estrutural desses três últimos trabalhos e precisamos analisar mais o número, a questão estrutural. Aqui, Rebeca falou, é importante, temos que analisar o nosso poder de questionamento, é extremamente importante pensar a forma como podemos intervir. E aí, na verdade, para ter um bom efeito, teremos que fazer a reengenharia do sistema de alimentação, não estou falando de algo vindo de cima, mas muito pelo contrário, começando de baixo, e aí é que a parte da comunicação, precisamos analisar a estrutura, e é difícil, porque as pessoas sempre nos questionam. Gostaria de agregar que a gente tem aqui em São Paulo um projeto chamado Sustentária, que é um projeto de extensão. Nós temos estudantes de graduação e pós-graduação trabalhando para se comunicar com a população sobre dietas sustentáveis e como mudar. Então, usamos duas formas, usamos informação e as pessoas ficam sabendo como saber fazer isso e tentamos oferecer apoio, ou seja, ensinamos como fazer diferentes receitas, fazer mudanças reais na vida. é um projeto pequeno, não é tão grande, mas podemos tentar, ao menos tentar usando o nosso conhecimento universitário para comunicar e falar quais são as questões envolvidas na sociedade a respeito de dietas sustentáveis e aí pedir a ajuda das pessoas para trabalhar juntos numa sociedade, para uma sociedade mais justa, com um sistema de alimentação mais sustentável. Temos mais uma pergunta para o Simon. Obrigada pela apresentação tão interessante. Será que você poderia falar sobre por que e como os padrões de cultivo interessam para entender como a mudança climática pode impactar a nutrição no futuro? Bom, eu vou falar rapidamente, poderia falar há muito tempo. Um bom lugar é o nosso pôster, porque ele mapeia toda essa questão. Nosso trabalho, a maior parte do trabalho nutricional pré-existente é do caminho da produção de alimentos até a parte nutricional. E claro que se nós modificássemos a qualidade dos alimentos que produzimos, isso melhoria. Mas e a respeito da fisiologia, a biologia e se os indivíduos não precisassem de tantos alimentos? O que, em relação à população, a distribuição da fome ou a distribuição dos alimentos impactam a segurança alimentar? Como essas trajetórias podem modelar a distribuição da fome? e aí temos a constelação de diferentes estilos de cultivo, eles vão numa trajetória de desenvolvimento ainda em relação ao processo de recamponetização dos agricultores, a mudança da constelação de fazendas. Passos, parte desse projeto é modelar a fome, como os alimentos são produzidos, distribuídos. segundo, quantas fazendas podem ser convertidas de fazendas de subsistência para um sustento, um sistema mais sustentável, para ir além do seu sustento individual, e pessoas também que bloqueiam o desenvolvimento, isso sugere que não tenham uns recursos para fazê-lo, talvez tenham um estilo de vida precário, provavelmente passam fome até, e aí temos pessoas que simplesmente passam fome. Então, esses três aspectos da trajetória modelam o caminho nutricional, eu vou analisar, eu sugiro que podem olhar, dar uma olhada no pôster, o artigo em si é muito longo, mas a respeito desse trabalho, queremos analisar os mesmos processos que modelam a fome e que também modelam funções que suportam a saúde, quer seja a qualidade de vida, trabalho, renda, uso da terra, meio ambiente, ou seja, são várias coisas aí que são em cenários especificados exogenamente, mas aqui mostramos os mesmos processos que modelam a nutrição, também modelam a disponibilidade de alimentos para comunidades inteiras, então analisem o pôster, eu convido a fazer isso. Ótimo, muito obrigada. Temos outra pergunta, será que uma abordagem baseada em plantas é suficiente? Porque é uma tendência entre as pessoas a adotar isso, mas aí temos origem, preocupações sobre a origem dos alimentos, se os alimentos são orgânicos, se são saudáveis, como ser mais holístico, então, na nossa abordagem para o futuro? Alguém quer responder a isso? Eu posso começar e se depois a Ana quiser complementar. Sim, isso tem a ver com a ideia de menos é mais aí em termos de consumo de carne e laticínios, ou seja, não melhor pessoas nos países mais desenvolvidos deveriam comer menos carne e laticínios, mas também uma melhor origem, melhorias no bem-estar animal, no uso da terra, a forma como tratamos o solo, todas essas coisas são muito importantes também, não podemos falar simplesmente do tipo de alimentos, mas também como são produzidos, isso envolve ter uma conversa sobre agricultura industrial e a que nível devemos continuar a fazer isso. Então, sim, todas essas coisas têm que entrar na conversa, o conceito de menos é mais, é aquele conceito do que falamos muito no Reino Unido, se reduzimos o consumo de carnes e laticínios, isso permite pagar um ágio, um preço maior pela carne e laticínios que consumimos para que venham de uma origem melhor, protegendo elementos da cadeia alimentar. Ana, Simon, Kenshi, querem agregar algo? Sim, nós temos que considerar toda a pegada, todo o caminho que o alimento percorre, onde é produzido, como é transportado, então é importante de obter alimentos de produtores locais, se possível, e é melhor para que o alimento pensar, então, em reduzir o consumo de carnes e laticínios do que... Porque aí, nós mesmo podemos ter aí o consumo de alimentos veganos, enfim, temos que estudar a origem, porque nem sempre as melhores opções são óbvias. Então, eu adoro as apresentações do Simon, muito obrigada por esse simpósio maravilhoso, o trabalho do Simon é muito complexo e muito interessante. interessante. Outra pergunta, eu adoro falar com você, temos alguns, temos acesso a uma, a terra, mas não temos know-how? Sim, é verdade, às vezes não sabemos colocar em prática essas coisas, o nosso campo é muito grande e nem sempre sabemos como colocar tudo em prática. temos uma pergunta para o Simon. Eu estava me perguntando no seu artigo, você falou sobre mudança climática e políticas, como que você faz isso? Você aborda uma política pública flexível em diferentes níveis? Intencionalmente eu usei muita simplicidade em termos de clima, tem uma questão nós temos vários projetos, já participei de vários projetos de mudança de clima, muita atenção é dada ao lado do clima, mas pouca atenção ao lado social, isso é um problema, por isso que o que eu tento fazer aqui é prestar muita atenção ao lado social e analisar como os sistemas sociais operam e aí perguntar como é que o clima impacta nisso, ou seja, seguindo essa via de clima, para a sociedade ou impactos do clima na sociedade. Então, na realidade o que a gente fez foi para um alto nível de mudança climática, uma alta uma mudança de 2,5 graus e 50 anos e para pouca mudança climática um aumento de 1 grau por ano e aí temos a questão das secas também, temos com certeza um aumento de secas nesse modelo, ou seja, é muito simples e totalmente transparente e foi intencional. Em termos de políticas, simplesmente para o futuro empreendedor, focando em agricultura, importação e exportação, taxas de churos baixos para as pessoas usarem créditos e fertilizantes, fertilizantes, nós temos inseticidas, pesticidas, todo tipo de coisa, isso é um cenário empreendedor, o cenário camponês é dar apoio à agricultura camponesa, isso é muito negligenciado na pesquisa, isso precisa mudar também na agroecologia, por exemplo, então assume-se que há mais apoio para essa pesquisa e para criação de redes comunitárias, isso é representado no modelo, no aumento na taxa de produtividade ao longo do tempo para a agricultura camponesa. No cenário de erosão empreendedora, a gente começa com política empreendedora e aí, digamos, ao longo do tempo e se esse apoio à agricultura empresarial não está mais disponível, se o crédito não está mais lá, se não há mais subsídios, isso é um cenário possível e aí a gente vai encontrar problemas na produção, porque aí a gente fala assim, olha, vamos fazer isso no modelo, mas isso depende em condições externas, não apenas na agricultura, então foi assim que a gente fez e eu vou interromper por aqui porque eu sei que temos pouco tempo. Muito obrigada pela explicação, estamos quase na hora de concluir, então muito obrigada a todos por estarem aqui, temos algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas que todos vocês podem ir ao website, ao chat e conversar com os oradores que estiveram aqui, os pesquisadores da conferência. Eu agradeço a todos por estarem aqui, para falar por esse ponto de vista tão importante sobre nutrição, alimentos e saúde planetária. Nos encontramos então nos próximos dias da conferência. Muito obrigada a todos.